Comigo, agora fica esse monte de evangélico, não todos, mas um bocado de evangélico, dizendo que foi macumbeiro, pessoal de Axé, que teve esse poder todo de abrir um grande, um baita de um portal e fazer uma tragédia dessa, irmão. Pelo amor de Deus, tenha paciência, tenha paciência, vai buscar a Deus, vai orar, vai ler Bíblia. Vocês não estão vendo que esse livro não falha, são sinais das profecias, é escartologia, tudo isso é o sinal do arrebatamento da igreja, sinais do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus Cristo. Gente, os quatrocentos profetas de Baal, os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, quer dizer, os quatrocentos profetas de Azera, repito, os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Azera, Baal, não conseguiram o Baal, que é o Beuzebú, que vocês ficam falando que é o Bafomé, que vocês ficam adorando, que faz uma salada de fruta, uma farofada toda, não conseguiu nem fazer fogo cair do céu. Elias desafiou todos, mas não conseguiu abrir nem uma porta véia de madeira, meu irmão. Eles não conseguiram nada, não acharam nada. Elias só fez uma oração e fogo desceu do céu, provou quem é o Deus verdadeiro, que é Jeová, o Todo-Poderoso, o Eu Sou o que Sou, o Grande Al-Shadai, o Todo-Poderoso. Pelo amor de Deus, e tem gente falando que não há possibilidade nenhuma. Veja aí a tempestade solar, o eclipse que deu, todo eclipse é um aviso, é um sinal, é o plasma da Terra, vai estudar sobre o plasma. Há uma Bíblia, o Evangelho das Estrelas, há um aviso dos sinais, a Bíblia está aí avisando, bramidos do mar, das ondas, sinais no sol, nas estrelas, na lua. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, colocou isso para sinais, os astros para sinais. A Bíblia está aí. Olha a aurora boleal, em vários países, vai piorar. A aurora boleal foi um aviso. A tempestade solar, o sol é uma estrela. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Agora, meu Deus do céu, fica aí arrumando. O pessoal da feitiçaria, do satanista, do ciferiano, se a turminha aí, mal e mal, eles fazem um trabalhinho, uma coisinha de nada para atingir alguém, um negócio. Mas, rapaz, até o crente, o crente, pior que ele esteja, pior que ele esteja, se ele buscar um pouquinho, um pouquinho, arreio de espaço não pega nele. Vai abrir portal aonde? Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Acorda para a vida, em nome de Jesus. São os sinais da volta de Jesus. Quando o diabo põe a mão, a gente ora e tira. Quando o mal, o encosto, o trevoso, o quiumba, põe a mão, a gente ora e tira. No nome de Jesus. Mas quando é sinais da profecia, sinais, é palavra milenar. Não foi escrito ontem, não foi falado hoje, não. É milenar. Sai da frente. Está se cumprindo. No nome de Jesus. Vai recebendo aí agora essa palavra. Vai recebendo. Desperta. Desperta, povo. Vamos estudar a escatologia. Vamos estudar as doutrinas dos últimos acontecimentos, das últimas coisas, em um nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Então, vamos lá, pessoal. Uma pessoa, não sei se essa mulher é evangélica ou não, porque como não me representa, eu não a conheço. Eu vi agora, através das redes sociais, ela falando de outro irmão. Eu estou aqui falando do que me disseram, do que me contaram, que o irmão teve uma visão que lá no Rio do Sul, Rio Grande do Sul, acontecia essa catástrofe, essa tragédia, porque, por causa dos macumbeiros, por causa do pessoal do Axé, por causa da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, isso e aquilo e tal. Espera, espera aí. Espera, para tudo. Vamos lá. Claro que na região do Rio Grande do Sul, existem algumas pessoas que, eles, por serem netos, bisnetos de alemão, acham que é alemão. Nasceu no Brasil, para mim é brasileiro. Segundo, claro, sim, nós temos lá oitentas, mais de oitenta cidades, municípios, que não tem uma igreja evangélica. Não tem igreja evangélica. E outras, umas cinquenta cidades, mais ou menos, o que tem é luterana, algumas luteranas. Porque eu prego naquela região. Eu sempre fiz trabalho naquela região do Sul. Então, conheço, conheço. Tem umas oitenta, mais de oitenta municípios que nem a Assembleia de Deus, que qualquer lugar do Brasil tem, dá certo ali, nem a Assembleia de Deus. O Rio Grande do Sul tem aproximadamente umas oitenta municípios que nem a Assembleia de Deus dá certo. E a Assembleia de Deus é mais do que Casas Bahias e Bradesco e Itaú. Qualquer lugar tem, né? É, mais do que, meu Deus do céu. Mas nem a Assembleia de Deus do Belém, Missões ou Madureira. Madureira. Não tem, não tem. Ali, e as cidades. São mais de oitenta cidades que não tem igreja evangélica. Evangélica. Só pra vocês terem a ideia. Abre, só que a luta espiritual é tão grande, tão grande que o missionário, o casal de missionário não consegue ficar. Máximo um ano e fecha. Casal de pastores não conseguem ficar. Máximo um ano e fecha. Acaba. Agora, em outras cidades que tem uma igreja evangélica, é luterana. luterana e há um culto por mês, um culto, uns quatro cultos por mês, sete cultos por mês. É difícil. Difícil. Tanto é que Santa Catarina também tem lugares complicadíssimos. Difícil. Mas Rio Grande do Sul é pior. Muito difícil. Muito difícil. Só que, preste bem atenção, a umbanda e o candomblé raiz é uma coisa. A quimbanda, ela é terrível. A quimbanda raiz, ela é terrível. Só que hoje, em dia, nós estamos em 2024. Esse vídeo está sendo feito em 2024. Nós estamos em maio, mês de maio. Preste bem atenção. A quimbanda raiz, que eu conheço bem, ela, os seus tatás, os seus mestres, eles não fazem filmagem. É muito derramamento de sangue. Então, mas hoje em dia, o que está aparecendo de mestre da quimbanda, pessoal da quimbanda, que estão fazendo filmagem, filmagem de seus cultos, os seus rituais, não é brincadeira, mudou muito. E eu estou vendo, hoje em dia, é quimbandeiro luciferiano. Eles estão misturando a religião europeia, coisas de ocultismo, druidas, de povo celtas, divinos, essas coisas todas, coisas europeias, satanismo, luciferiano, com a quimbanda, aqui do Brasil. Então, estão introjetando tudo, até rituais, até rituais, rituais luciferiano, e quimbandeiro, o fio sendo filmado, sendo filmado, escancarado, deixando de ser o cutismo, o cutismo, e sendo escancarado, para todo mundo ver e assistir. A gente tem essa Michelle que, no Rio do Sul, Rio Grande do Sul, fez esse cemitério, e ela faz rituais, ali, filma, fez até um cemitério, e... Olá, pessoal, eu sou a mãe Michelle da Cigana, hoje eu estou aqui, no sítio de Belzebú, onde hoje eu estou inaugurando um cemitério, em homenagem a Maria Padilha, minha pombagira, eu trabalho com ela já há 30 anos, e eu estou inaugurando o primeiro cemitério mundial, em homenagem a Quimbanda, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão, e eu vou te mostrar agora, um pouquinho do nosso cemitério. Aqui na entrada, a gente já tem uma lápide, saudando algum beijê da Calunga, pedindo licença para entrar, no cemitério, que a gente tem que entrar, seja um cemitério de Quimbanda, mas igualmente, a gente tem que pedir licença para entrar. Aqui eu mandei fazer, lá em São Paulo, esse portão maravilhoso aqui, com o nome da Maria Padilha, essa pombagira maravilhosa, que me acompanha, há mais de 30 anos na minha vida. E aí a gente entra na natureza, aqui na direita, eu já fiz uma homenagem, para o Exu do Lodo, próximo a uma vertente de água, que a gente tem aqui, nós temos aqui uma ponte, onde tem água corrente, e a gente passa por essa vertente, e a direita na entrada, fica essa homenagem ao Exu do Lodo, vem comigo que você vai ver agora. Aqui nós temos esse assentamento, e a energia desse Exu Maravilhadilha, onde nós construímos uma capela, um velário, uma cruz mestre, e vários túmulos decorativos, exclusivos, feitos com maior carinho, maior amor, dedicados a cada Exu. Estamos iniciando hoje, com 29 túmulos, e em breve, construiremos. Filma, tem o mestre Jonan, e outros, que também, o Jonan aqui do Rio de Janeiro, abriu um castelo, e uma igreja, onde o Quimbandeiro abre igreja, mas tudo mudou, tudo mudou. Então, não é aquela Quimbanda raiz, e tem muitos lá no Sul, só que o que pega no Sul, eu não estou dizendo, espera aí, calma aí, que não foi isso, mas lá no Sul, na época de Adolfo, o Ri, o Ri, o Trê, ele, ele, ele adorava, ele servia, o ocultismo, tem até o tal de Sorate, que é do Sol Negro, e símbolos da maçonaria também, sobre o núcleo da Terra, tem o Sol Negro. que é conhecido como o núcleo da Terra. E eles, tem o ocultismo vril, o ocultismo vril, a sociedade do ocultismo vril. Quando, na Segunda Guerra Mundial, que tudo isso foi por água abaixo, mas ainda lá na Alemanha, aquelas outras áreas da Europa, ainda tem o pessoal secreto, que ainda invoca esses portais, que busca esses portais, que são da Europa, na outra área da Europa, ainda tem os druidas, a sociedade druida, os celtas, muitas coisas antigas, os vicigordos, muitas coisas macabras, satanistas. Então, o que acontece? Surge, surge, o pessoal do, como é que se diz, é o Templo da Luz Negra, o Templo da Luz Negra, que até na internet, no Google, tem um livro, é um livro chamado Azarete, Azarete, não é bom ler esse livro, é um livro que, quando a gente abre ele para ler, começa a vir muita coisa negativa, espíritos, na hora ali, e te deixa mal, é uma coisa muito séria, abre portas, existem portas, portões e portais, no mundo espiritual, existe, sou servo do Deus Altíssimo, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, sou bispo, da Igreja Apostólica Mundial da Fé, aqui do Rio de Janeiro, sirvo ao Deus Todo-Poderoso, há 35 anos, sirvo ao Deus Todo-Poderoso, sou evangélico, salvo, creio no arrebatamento da igreja, já vou falar para vocês, na internet, vocês vão encontrar, eu vou deixar aí, eu não falo o inglês, já não falo nem bem o português, imagina o inglês, é Missantrop, Lúcifer, Lúcifer Ordem, é uma coisa assim, e a sigla é L-O-N, 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 lá, é essa, esse ocultismo tem muito lá no Sul, Rio Grande do Sul, tem muito, eles têm um emblema do sol negro, então tem muita ramificação dessa seita, desse ocultismo, dessa religião, aí eles misturaram com a Kimbanda, outras coisas aí africanas, então misturaram essa religião da Europa com os cultos afro, e unificaram, e eles abrem portais, portões, quer dizer, portais não, portões, sabe, que existem portas, e portões, tipo, quando você fala muito palavrão, chama muito nome ruim, você abre porta para dentro da sua casa, você assiste muito filme de terror, muita coisa que você faz, você abre portas, só que quando você faz invocação, essas coisas, você abre, você começa a abrir portões, portões espirituais, e quando é uma coisa muito pesada, já é portais, então eles invocam, já trabalham, não é com coisa de garoto de recado, comer chum, essas coisinhas não, eles trabalham com gastarote, Jezabel, Asmodeus, Mamon, Limite, são espíritos malignos, malignos do lado de lá, daquela região da Europa, da Ásia Menor, vocês veem que eu não sou um homem de anjos caídos bíblicos, porque na minha concepção, anjos caídos é uma coisa, demônios é outra, demônios é outro, e anjos caídos são outra coisa, então já, Asmodeus, Beuzebú, eles trabalham com essa linha, junto com alguns Exu, que é garoto de recado, algumas coisas, porque na Quimbanda não existe Satã, essas coisas de Lúcifer, Satã, essas coisas assim, na Quimbanda raiz, na Quimbanda raiz, que muito pessoal da Umbanda, muitos, não estou dizendo que são todos, quando dá a meia-noite, vira Quimbanda, Umbanda vira banda para Quimbanda, antigamente era assim, mas hoje a pessoa dos Quimbandeiros está tudo partindo para o ocultismo, e está deixando de ser ocultismo, está escancarado, porque estão usando muitas redes sociais, eu vou te mostrar um vídeo agora, para vocês assistirem, para vocês verem aí, os rituais, então, lá no Sul, Rio Grande do Sul, tem muito disso, tem muito disso, veja esse vídeo, veja agora. Isso, né, a Padilha seguiu fazendo as minhas obrigações, seguiu cortando para Beuzebú, seguiu essa obrigação maravilhosa, e eu lembro que naquele dia, quando eu cheguei para matar para Beuzebú, no marco do meu assentamento, do primeiro assentamento ali, não era o bode que eu tinha dado, eu dei um bode lindo, preto, eu cheguei lá, tinha um cabritinho vermelho, bem pequenininho, que não era o bode, eu como filha não reclamei, porém, eu acho que Beuzebú lembra que eu me ajoelhei, na frente dele, e botei minha cabeça no chão, como eu faço até hoje, quando eu entro aqui para cumprimentar Beuzebú, e pedi-se para ele, pai, eu sempre chamei ele de pai, não foi isso que eu lhe dei, é o que está sendo feito, mas eu lhe dei melhor, e eu conversei com ele, que é o que eu falo sempre para vocês, converse com as entidades, se conectem com as entidades, nós... só que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e o que vai acontecendo no Brasil, no mundo, que já está acontecendo no mundo também, é o exército de Deus, não tem nada a ver com umbanda, com umbanda, candomblé, que foi o feitiço ali, é que vai piorar, porque a Bahia tem macumbeiro, o pessoal do Axé, isso aqui, peraí, todo lugar tem evangélico também, meu irmão, todo lugar tem evangélico também, vocês estão entendendo? Então vamos começar a ver no Brasil, os lugares que tem mais evangélico, acontece catástrofe, acontece tragédia, acontece as coisas ruins, aí você tem que ver isso, então o que essa senhora falou aí, não, porque lá no sul tem isso, e aqui, peraí, no sul, o que manda lá, é o ocultismo, misturado com a quimbanda, é o pessoal do Templo da Luz Negra, é o pessoal que mexe com o satanismo, gnóstico, é uma turma que vem pegando, é o vril, que já não é mais vril, mas são da seita do sol negro, que o Adolfo, caiu na Segunda Guerra Mundial, a religião, a seita dele ainda, impere em alguns lugares, neo na, lá, o ismo, só que aqui, no Rio Grande do Sul, que é lá no Rio Grande do Sul, tem muitos, neo, né, assim como em São Paulo, tem os carecas, tem um pensamento derrotado de neo, né, que é contra negros, ciganos, nordestino, e assim vai, no Sul também, e, e eles têm esse negócio aí, da, da, da LOM, né, e o livro, a Zerate, tem mais outros livros, só que, o que está acontecendo, esse livro aqui, é a Bíblia, já diz, Lucas, capítulo 21, e o versículo 25, diz, haverá sinais no Sol e na Lua, e nas estrelas, então haverá sinais no Sol e na Lua, nas estrelas, acabou, de ter o eclipse, o eclipse, não é para você ficar achando bonito, ficar tirando foto, ficar, o eclipse é um aviso, aonde ele aparece mais forte, é o que vai acontecer as coisas, a, a pessoa tem que entender de astronomia, astronomia, a pessoa que estuda, a astronomia, há uma Bíblia nas estrelas, há uma Bíblia, de Adão até Moisés, levou quatro mil anos, não tinha Bíblia, não existia Bíblia escrita, a Bíblia que Adão ensinou para os seus, do Deus do Dilúvio, era as estrelas, meu irmão, as estrelas, as estrelas, quem estuda sobre isso, como a minha esposa, que estuda, astronomia bíblica, astronomia de Deus, é fantástico, é fantástico, cada sinal de Deus, se você for puxar, ia aparecer aquele cometa, chamado cometa do diabo, uma coisa assim, ela que explica melhor, então, cada coisa que ela estuda, nos céus e tal, ela chega em, se prepara para acontecer isso e aquilo, então, todo eclipse, e vai acontecer coisa no México, nos Estados Unidos, né, então, veja só, essa do sul, ela já falou, vai acontecer no sul e vai subindo, então, é o cataclismo, é tipo cataclismo, não, é a atmosfera e o plasma da terra, é o plasma, é só vocês começarem a estudar sobre o plasma, são sinais que estão se cumprindo, então, diz assim, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidades, pelo bramido do mar e das ondas, então, aqui, é, esse versículo aqui, ele tem triplo sentido, espiritual, literal e profético, nós temos aqui também, em Mateus, capítulo 24, nós temos aqui a palavra de Deus, que, que, são coisas assim que está acontecendo, e logo depois, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua, é, aqui, peraí, olha o que diz aqui, olha, olha a palavra de Deus, ouvireis de guerras, e de rumores de guerras, olhais, não vos assusteis, porque é mistério, que isso tudo aconteça, mas ainda, não é o fim, porquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, espécie, terremotos, em vários lugares, mas todas essas coisas, são os princípios, as dores, aí, muitos chegam, ah, mas sempre houve pai contra filho, Caim contra Abel, só que é como, a mulher com dores de parto, a contração dores de parto, ela começa bem fraquinha, ela vai aumentando, aumentando, então, terremoto sempre houve, tsunami sempre houve, maremoto sempre houve, mas ele vai aumentando, vai aumentando, é aqui, é aqui que vai pegando, é isso aqui que chama atenção, é que vai aumentando, é isso que vocês precisam, estou arrumando aqui, é isso que vocês precisam entender, que a situação é o quê? Que vai aumentando, é como a mulher com dores, a Bíblia própria, a Bíblia diz, que é como a mulher com dores de parto, tudo vai aumentando, então, nós temos que prestar atenção nesses sinais, que vai aumentando, a Bíblia diz que haverá sinais, então, nós temos que estar preparado, preparado, então, vigiai, pois, porque não sabeis, a que hora, há de vir o vosso Senhor, vigiai, porque não sabeis, a que hora, há de vir o vosso Senhor, é muito forte isso aqui, então, nós temos que se apegar com Deus, nós temos que se apegar com Jesus Cristo, nós temos que se apegar com Deus Todo-Poderoso, com Deus que pode todas as coisas, porque a natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino marinho, o reino animal, o reino astral dos atos, as estrelas, todos esses reinos, obedecem a Deus, tudo que Deus criou, obedece, só existe um reino, que é difícil obedecer, é o reino dos homens, é por isso que sofre, você vê com essa tragédia toda no Rio Grande do Sul, você vê que existe ainda pessoas se revelando no meio da tragédia, roubando, furtando, pessoas assaltando, violentando crianças, pessoas mandando fazer piques, piques, roubando as pessoas, falando que é para doar coisa, não está desviando tudo, pessoas que estão se aproveitando disso, gente fazendo politicagem, uma tragédia dessa, e vai piorar, a tendência é piorar, pessoas brigando por ego político, outros brigando por ética, o ego religioso, quer dizer, o ego religioso, e assim vai, e assim vai, então quem está sujo, se suje mais ainda, quem está limpo, limpe-se mais ainda, esse é o conselho que eu dou, esse é o conselho que eu dou, agora, no conselho que eu dou, o pessoal do axé, você que é do axé, da religião, gente, se vocês são certos, não adianta ficar, bravo, nervoso não, agora, se vocês têm toda a razão, faz macumba para os crentes, porque não adianta romantizar, Exu, combagista, pessoal lá e não, porque eles fazem o mal, nós temos vídeos, nós temos filmagens, eles fazendo o mal, a macumba existe, o despacho, o arre, para destruir famílias, destruir pessoas, existe, que é o fai, que é para a gente que é crente, agora, vocês sabem, o trabalho de vocês não pega em mim, em nós somos evangélicos, fica xingando a gente aí, é feio esse linguajá que vocês usam, vocês sendo sacerdotes, vocês que dizem que faz o bem, são mestres da religião, que são bem espirituais, a gente dá o que tem, eu não preciso xingar vocês, então, Anitta, eu não preciso, eu posso respeitar, agora, seguir não, é o meu livro arbítrio, não vou seguir ninguém não, sou obrigado a seguir ninguém, ninguém, entendeu? Mãe de santo, babalorixá, mestre, não sei do que, sacerdote, não sei do que, espiritualista, você do que lá, vive seu rumo, você que é ateu, que pra mim não tem nada de ateu, você quer ganhar dinheiro em cima dos pastores evangélicos, porque se você fosse um ateu mesmo, você também entraria no terreiro de Umbanda, de Candomblé, que Umbanda, você entraria na casa, na igreja luciferiana, de Lúcifer, e lá faria filmagem, mas você não tem coragem, você tem medo, que se eles fizerem a macumba pra vocês, vocês caem duro, de lepra, de morto, de câncer, em vocês, pega, vocês que se dizem a todos, mas cuidado, né? Então, esse é o recado que eu dou, que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos, em nome de Jesus Cristo. Um abraço. Deus abençoe a todos, amém. E o recado que eu escreve,